Uma peregrinação penitencial. Assim, o Papa Francisco definiu a ida ao Canadá. A visita oficial começou neste domingo. Por causa de um problema no joelho, Francisco desembarcou de cadeira de rodas no aeroporto de Edmonton, no Canadá. Ele foi recebido ontem à tarde pelo primeiro-ministro Justin Trudeau, pela governadora-geral Mary May e por lideranças indígenas. É com elas que a Igreja Católica tem uma dívida histórica. Cerca de 150 mil crianças e jovens de diferentes etnias foram tirados das famílias e levados para internatos administrados por ordens religiosas entre o final do século XIX e a década de 1990. Ali, foram forçados a abandonar seus idiomas e cultura para absorver novos costumes. Além disso, mais de 700 sepulturas foram encontradas recentemente perto de internatos administrados por religiosos e mantidos pelo governo canadense. Em abril, o Papa já tinha feito um pedido de desculpas às lideranças dos primeiros habitantes do território do Canadá. Agora, presencialmente, o pontífice vai percorrer lugares simbólicos para expressar seu pesar. Os preparativos da viagem começaram em março e abril, quando o Papa se encontrou com representantes das First Nations, as Primeiras Nações, dos Métis, os Filhos da Misigenação e os Inuit. A eles, Francisco expressou indignação com o colonialismo que tenta apagar as culturas ancestrais, servindo-se de instituições como a Igreja Católica. Além do pedido de perdão, os discursos de Francisco no Canadá também devem tratar da preservação do meio ambiente, do incentivo à cultura de paz e da defesa dos direitos humanos, temas caros ao país anfitrião. Obrigado.